1.400 AM, a emissora da fraternidade 14 horas e 2 minutos A arte espírita está no ar! Marcelo Gonzalez e a equipe trazem para você O teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte Boa tarde amigos, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, 1400 KHZ A emissora da fraternidade, um programa totalmente dedicado A divulgação da doutrina espírita através da arte Eu sou o Marcelo Gonzalez E eu sou o Marcelo Gonzalez Filho E esse é o programa Falando de Arte Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com o Marcelo Gonzalez e a equipe O programa Falando de Arte Boa tarde amigos, esse programa tem me dado muitas oportunidades De estar junto com pessoas integradas no movimento espírita como um todo Entre atores de teatro, cantores, cantoras, poetas E muitos, muitos colaboradores Que incentivam a utilização da arte Como ferramenta de divulgação da doutrina espírita Estou muito feliz de estar recebendo duas pessoas queridas aqui Primeiro seja muito bem-vinda Minha amiga cantora Bizá Tudo bem Bizá? Tudo bem Seja super bem-vinda É um prazer enorme estar te recebendo Sendo acompanhada aí por um ilustre produtor Edinho do Samba Seja bem-vindo meu amigo, tudo bem? Tudo bem Marcelo Gonzalez Marcelo Gonzalez Filho Toda a produção da Rádio Rio de Janeiro É um prazer imenso estar na rádio que eu ouço Sempre, a partir do 1400 AM Sempre no meu ouvido Maravilha, muito bom receber vocês Quer falar? Boa tarde a todos Sim Que a paz de Jesus esteja com todos Que as bênçãos de Deus se façam em cada coração Hoje, agora e sempre Muito bom receber vocês aqui Estou bem feliz Obrigada Antes da gente iniciar a nossa entrevista Só preciso informar ao ouvinte Que esse nosso programa é totalmente interativo Então quem estiver assistindo a gente pelo Facebook Vai olhar na bancada aqui Um carinho muito especial da Bizá Ela é muito carinhosa Muito querida Trouxe o Edinho só para fazer o acompanhamento na parte do violão Vai cantar músicas ao vivo aqui para a gente O Claudinho está bem empolgado na técnica ali A Sheila já sabe que vai receber muitas ligações Porque essa foi uma indicação do nosso querido amigo Eduardo Araújo Do programa que acabou nesse momento aqui na rádio O Debate na Rio A gente agradece a ele o carinho De ter indicado a Bizá Eu que não a conhecia Mas que só na repercussão do Facebook aí Da propaganda que eu fiz Tiago Brito mandou beijo para você Obrigada Ricardo Sardinha mandou beijo para você E mais um monte de gente Que senão a gente vai ficar só mandando beijo E a gente não vai ter entrevista Então ela é tão querida Que ela está fazendo o seguinte Ela trouxe o volume 1 e o volume 2 Do CD dela para a gente sortear aqui Então são dois CDs para duas pessoas Dois ouvintes serão contemplados Com os dois volumes de CD da Bizá Então vocês podem ligar para 3386-1400 Vocês podem também enviar um WhatsApp para 21-98-486-7633 Que vocês vão perceber assim É só colocar o nome, o telefone de onde vocês são Podem compartilhar também A nossa live que está acontecendo ao vivo pelo Facebook Nosso amigo Caio está nas mídias Gerenciando, ajudando a gente para que tudo dê certo Entrem no Facebook Compartilhem essa entrevista Para que mais ouvintes tenham o prazer de receber E o prazer de ter essas informações De uma cantora tão querida E agora vamos parar do Marcelo ficar falando E vamos começar a nossa entrevista de hoje Entrevistando Estamos aqui com Beziel Valentim Silvestre Pereira Mais conhecida como Bizá Nascida em Pernambuco Mais criada aqui no Rio de Janeiro Indicada para o programa Falando de Arte Como eu já disse Pelo meu amigo querido Eduardo Araújo Que carinhosamente me indicou a Bizá E me aconselhou a trazer para uma entrevista Aqui estamos Com ela que disse que conheceu o Espiritismo em 1987 Então para a gente começar a conhecer a sua história, Bizá Conta para o nosso ouvinte Como que você chegou ao Espiritismo A gente já fez uma pré-entrevista nos bastidores Que ela é uma querida Eu estou conversando com ela há 40 minutos já Mas quero ouvir tudo de novo Como é que foi a sua chegada ao Espiritismo É, eu estive Eu cheguei ao Espiritismo por Dez entre Nove entre dez estrelas do Espiritismo Vai pela dor, né? Todo mundo sabe disso A gente sabe Então eu Eu tive um processo Cheguei através de um processo obsessivo Que durou 15 anos Então aí foi assim que eu fui Parar lá no Espiritismo Tá? Muito bom, muito bom Você frequentou o Centro Espírita Francisco de Paula Depois conheceu o Centro Espírito Humildade e Amor Que você está lá até hoje Em 2000 Você foi convidada para trabalhar no Grupo Espírita Casa do Caminho Que também está lá até hoje São duas casas, né? Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes Como que foi esse chamado de trabalhar em dois lugares distintos Né? E como que você consegue conciliar tanta tarefa Com esse sorriso tão bonito É, eu sempre digo que eu não sou artista Eu sou uma dona de casa que se meteu com a música, né? Uma dona de casa que canta e toca maravilhosamente bem Só, né? Só Aí começou assim Aí eu fui visitar lá o Humildade e Amor em 93 Sim Aí Três meses depois eu comecei a fazer esse trabalho Sim De música e voz e violão, né? Uhum E assim foi indo, foi indo, foi indo Aí eu cantava às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, às vezes Aí depois eu resolvi ir para fixar Sim Eu agrupei tudo para de noite Uhum E aí durante o dia eu tenho a vida de dona de casa Sim, sim E à noite Meu brilho De 5 horas da manhã É, de 5 horas da manhã até 18h30 Pronto, acabou o meu dia Sim, aí você está na sua tarefa Estou indo lá para o Humildade e Amor Na segunda, na terça Sim Na quinta Aham E na sexta-tarde Aham E na quarta-feira na Casa do Caminho, lá no Largo do Bicão Sim Vila da Penha E sexta-de-tarde eu faço dobradinha Faço sexta-tarde na Humildade e Amor e de lá eu vou direto para a Casa do Caminho Aí que maravilha Essa é a minha tarefa, todos os dias Não para um segundo Não Falando ainda de centro espírita, você começou a fazer o trabalho de harmonização musical Com voz e violão Numa das casas Foi aí que você se encontrou com a arte? Foi Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse cantar nada Aham Entendeu? Nunca me interessei pelo assunto Entendeu? Quando você viu Quando eu ouvi tinha virado artista Estava enrolada já, como a gente brinca, né? E ó, Facebook já está bombando aqui Já tem gente falando A Marta Januária já está concorrendo aqui A Rosa Maria já mandou um beijinho Georgette Salles Beijo para a Bizarre e para nós, Marcelos Viu, Marcelo? Estamos aí Gregory, grande amigo Boa tarde, Marcelo Boa tarde, Bizarre A Gregory é um querido, né? É, a Gregory é Não tem como ele É o cara Não, tá? Ele está sempre participando com a gente aqui Muito carinhoso Daqui a pouco tem um recadinho da turma do Gregory também Que eu vou colocar no ar aqui E vamos aproveitar Para que você veio Aproveitar a presença do Edinho do Samba Que vai estar junto aqui conosco Nos acompanhando Vem para cantar Vem para conversar Então vamos cantar Escolhe aí Com o seu coração mandar Que a gente sabe que vai ser maravilhoso Nós vamos cantar A Luz do Mundo Que é da Ana Cláudia Bittencourt Maravilha Ouvir dizer Que precisamos saber Que precisamos saber Quem é Jesus Jesus Ouve contar Por entre as ondas do mar Histórias de pescadores Homens tão sonhadores Que um certo homem De olhar sereno Lançava ao mundo Novo sentimento Quando falava Fazia Brilha Seus olhos azuis Quem é Jesus Como não saber Se ele é o pão Da vida Como não saber Se ele é o sal Da terra Como disfarçar Diante do seu Olhar profundo Como se ele é A luz do mundo Como não saber Se ele é o pão Da vida Como não saber Se ele é O sal Da terra Como disfarçar Diante do seu Olhar profundo Como se ele é A luz do mundo Agora o Ibope vai lá nas alturas, né? Essa é a Bizarre, uma cantora muito carinhosa que tá aqui com a gente hoje no programa Falando de Arte. Ela que tem dois CDs. Essa música tem algum dos seus CDs? Tem, tem no CD o número 2. O CD volume 2, que é o Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Ele, como é que é o processo criativo? Como é que foi o processo criativo desses seus CDs? Vamos falar desse, né? Que é o segundo, vamos fazer o contrário Depois a gente fala do primeiro Quando tocar alguma música do primeiro Como é que foi Esse trabalho de criação do CD? Como é que A Bizarre, tudo bem Que ela já tinha passado pelo primeiro Quando viu, tava fazendo já o segundo As músicas foram vindo Edinho participou Como é que foi essa escolha aí, Bizarre? Pois é, aí nós combinamos Eu ouvi, fiz todo o trâmite, né? Aí o primeiro, os patrocinadores, né? Sim, sim Aí já que tinha patrocinador Alguém tava disposto a patrocinar Aí eu falei Cunhadinho, Dinho, tem patrocinador Vamos fazer Vamos fazer Aí a gente tá, me juntou dentro Aí começamos todo o processo de gravação Escolher as músicas Ver, falar com os compositores E graças a Deus E graças a Deus tá aí O filhote aí Um trabalho muito bem feito É um trabalho muito bom Uma maravilha O processo criativo assim Você, pra escolher Músicas Tão boas Que a gente viu aqui Porque a gente tá falando De Alan Filho Carlinhos Conceição Tem música sua também Mas a gente tem Sinira Pinto A gente tem Ana Cláudia Bittencourt Que foi essa Anjos de Beto Melo Que é linda, linda, linda Eu fui apresentado a ela Pela voz de Robson Ribeiro Lá de Niterói Cantando bastante Essa música também Como é que foi pra escolher As músicas assim É, fica difícil, né? É mais por intuição A gente usa a intuição E o Anjos entrou assim De supetão Porque eu tinha encontrado Essa letra Eu tinha ouvido E me apaixonei pela música Aí quando tava já O CD tava quase pronto Né, Jim? Tava quase pronto Aí eu encontrei a letra Do Anjos Eu falei, meu Deus Essa música não pode faltar Não pode faltar Aí eu liguei pro Esse menino da Nova Arte O Gregory Liguei pro Gregory Que a gente acabou de falar dele Bota em contato Bota em contato Com o Beto Melo Que tava na Paraíba Ele era da Paraíba Aí bota em contato Que eu vou gravar essa música Porque a intuição foi forte E veio Eu digo, não pode faltar De jeito nenhum Aí eu tirei Uma das músicas Que já ia botar Sim E a gente colocou ela Que já tá prontinho Então pro terceiro CD, né? Daqui a pouco a gente vai falar Do terceiro CD É, meu, meu querido Daqui a pouco a gente vai falar Do terceiro CD Então, ó A Cátia Regina Tá dizendo assim, ó Realmente Uma harmonização Antes da reunião pública Com voz e violão Ilumina e acolhe O Sidney Henrique Querida amiga Que bom ouvir você Te amo Ó que maravilha Dalva Medeiros Beijos Bizarre A Marta Januária Faço 60 anos na quarta-feira Muita luz pra vocês Parabéns, Marta Espero que você esteja gostando do programa Eu tô adorando Tá aqui do lado da Bizarre Do lado do meu amigo Edinho Noêmia Marçal Abraço pra você Abraço pra vocês Respiro a Rádio Rio de Janeiro Você vê nosso compromisso, hein Bizarre? Pois é Tem que cantar bem Do jeito que tá cantando O pessoal tá O pessoal tá ouvindo direitinho Bastante gente curtindo Né? Tão dizendo aqui, ó Cristiane Junqueira Que você cantando Nossa Senhora de Roberto Carlos É tudo Olha que carinho, né? A gente já vai voltar a conversar com você Vamos pro quadro Fazendo Arte Que eu tenho recadinho do Gregory Recadinho lá de uma galera lá de São Gonçalo E a gente já vai voltar pra entrevista Vamos de Fazendo Arte agora Fazendo Arte O Gregory, como todos sabem É um trabalhador incansável Lá da Associação Musical Espírita Nova Arte Né? E é um dos fundadores Né? E um dos participantes do Grupo Samaritanos Que vai tá lançando seu CD Dia 1º de setembro Né? A gente não tá colocando no quadro Divulgando ainda Porque é um carinho Esse quadro Fazendo Arte Ele tem esse intuito De estar sempre falando dessas coisas Um pouquinho diferentes Nesse quê de arte também Que as pessoas do Movimento Espírita Estão fazendo Então A gente deseja Sempre Eu falei que todos os programas Até 1º de setembro A gente vai tá falando do lançamento Do CD do Grupo Samaritanos Tô aqui cumprindo minha promessa Falando de novo Sábado, dia 1º de setembro Às 7h30 Com entrada franca Na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra Reserve essa data Safety Day 1º de setembro Tá? Um grande abraço Pra todos os amigos Do Grupo Samaritanos E também Muito importante Falar do 30º Mês Espírita De São Gonçalo Com o tema 150 anos de A Gênese E 160 anos da Revista Espírita Nesse ano de 2018 Que o 37º seu Conselho Espírita de Unificação Lá de São Gonçalo Estão fazendo algo Como eles fazem Todo ano Que é o Mês Espírita No mês de setembro Né? Eu deixei pro Fazendo Arte Dessa semana Falar só do mês de setembro Nesse mês de setembro Eles vão fazer Uma coisa diferente também Além das palestras Que eles terão No dia 2 No dia 9 23 E no dia 30 Lá no Éfra No Espaço Espírita Fraternidade Eles estarão Além da participação musical Dando um presente Muito especial Para os dirigentes De casas espíritas Que forem Prestigiar essas palestras Como Uma Uma contribuição Em valores Em espécie Pra que as pessoas Possam Além de assistir Uma excelente palestra E além de escutar Ou a Banda Palavra No dia 2 Ou a Banda Despertai No dia 9 Ou a Banda Vozes No dia 23 de setembro Ou Vitor Itamires No dia 30 Ainda possam Ganhar um presente Que possa Um valor em espécie Contribuir Com a Manutenção Das casas espíritas Que a gente sabe Que não é muito fácil Então o 37º seu Conselho Espírita De Unificação Se reuniu Para que pudesse Fazer Esse carinho Especial E sem Muita demora Você viu Que a Kátia Regina Comentou aqui Sobre essa Harmonização Bizarra O recado Está dado Para essa galera Falando de harmonização Você percebe A importância Da harmonização No evento espírita No seminário Numa palestra Não poderia Deixar de ser As pessoas Chegam do trabalho Cansadas Às vezes Sem comer Com fome E vão na cantina Entende Cansados Já de um dia De labuta Aí Pensando mil coisas Cabeça quente Por aí Então eles chegam Lá sentam A gente começa A cantar Às sete e meia A sessão É às oito horas A gente começa Às sete e meia Então meia hora De harmonização Quebrado Dá um Aí vão Relaxando Relaxando Aí eu boto Todo mundo Para cantar E aí ficou Uma maravilha Exato E quem faz Harmonização Em palestra Segunda, terça, Quarta, quinta e sexta Não pode achar Que a harmonização Não é necessária O tempo está correndo Eu vou aproveitar Vocês que vieram aqui Para cantar Não é para a gente Ficar falando Não Vamos aproveitar Mais uma música Para ver se ainda Dá tempo De a gente trocar Um minutinho Antes de terminar A primeira parte Do programa Vamos de Bizarra Qual música Bizarra? A gente canta Agora é Fim de semana Que é a música Que deu origem Ao primeiro CD Maravilha Do Tiago Mateus Sim Tá bom? Precisamos aprender A amar Ter olhos de ver Sentir O que Deus escolheu Pra gente Que uma chance Pra mudar Sempre vai aparecer Sempre vai aparecer Aqui Tem uma chance Se pra mudar, sempre vai aparecer Aí, vem na nossa frente Deus também quer te ver feliz É só você olhar ao seu redor Para perceber seu imenso amor E o desejo de ver seus filhos crescendo Precisamos aprender a amar Espetáculo com participação no vocal Gedinho do Samba, um querido também que tá aqui Todo mundo gostando, Tininha Rosa elogiando Falando linda a música, obrigado pela sua participação, Tininha Caroline Siqueira, adoro avisar Um grande abraço, ela é do Humildade e Amor Eu acho que não tem como te conhecer e não gostar de você A gente ainda tem aí um minutinho Para finalizar, queria agradecer demais Pedir para os amigos não deixarem de entrar no Facebook Compartilhar, não saiam da nossa transmissão ao vivo Ou, se quiserem, dar uma voltinha E retornar, estaremos daqui a cinco minutinhos de volta Compartilhem para que mais pessoas tenham acesso A essa voz tão bonita, a esse trabalho tão bem produzido E tão carinhosamente feito Liguem para 3386-1400 para concorrer A os dois CDs, volume 1 e volume 2 CDs maravilhosos que ela produziu Muito queridamente Ou entrem em contato pelo WhatsApp Em 2198-486-7633 Que daqui a pouquinho a gente vai voltar com o programa falando de arte Vai voltar a falar do sorteio Vai voltar a falar dos CDs E vai voltar para ouvir duas músicas muito queridas Da minha amiga Bizar Daqui a pouquinho a gente volta com o programa falando de arte Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez e equipe O programa falando de arte A emissora que promove educação Integral do homem Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências de contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Atenção você que deseja anunciar a sua empresa Serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 33 86 1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21 33 86 1404 Ou pelo e-mail Marketing arroba rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Estamos esperando por vocês Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018 seu título está na mão É só usar o app e-título Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois é só acessar e inserir os seus dados Pronto A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de julho Reencarnação, enigmas e dilemas As duas estradas Cristo oferece a escolha do caminho a seguir Saiba mais sobre o que sentem os espíritos além da morte E as limitações ao acervo do espírito Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta Ou pelo site Correio Espírita Correio Espírita ponto org ponto BR 14 horas e 29 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzalez e equipe O programa Falando de Arte Estamos de volta com o programa Falando de Arte E ainda dá tempo de concorrer aos brindes especiais de hoje Volume 1 e volume 2 Dois ouvintes vão ganhar o volume 1 e volume 2 da cantora Bizarre Ligue agora para 3386 1400 Ou envie um recadinho para o nosso WhatsApp 21 98 486 7633 Vale lembrar que estamos ao vivo pelo Facebook Na Rádio Rio de Janeiro Facebook.com Barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM E isso sendo segunda-feira Se for sábado às 3 da tarde Somente pelo rádio Radinho ali Radinho de pilha bonitinho que a gente está ouvindo Mas vocês também podem ir ao Facebook E procurar a live no dia de hoje Voltando com a nossa querida conversa aqui Estamos com a cantora Bizarre Muito conhecida Uma integrante forte da Casa do Caminho Humildade e amor As repercussões estão sendo muito lindas Muitos recados A Luciana de Irajá Ligou para cá Ela é do Centro Espírita Joaquim Murtinho E lá Mãe Ritinha Está na escuta do programa Manda ouvir a querida amiga Bizarre E falou que vai te visitar lá na Casa do Caminho Obrigada Com a filha Miriam Cobra ela, hein Fique em cima para ela aparecer Ela vai levar a filha Então eu vou usar o gancho Para fazer uma pergunta familiar Qual a importância, Bizarre Para a gente já iniciar a nossa conversa No segundo bloco Qual a importância da família na sua criação Você que é filha de pais evangélicos É Eu sou filha de pais evangélicos A minha família toda é evangélica Eu sou a única diferente Sim, diferenciada Então no lançamento do segundo CD Eles foram umas sobrinhas lá Minha irmã Foram te prestigiar no lançamento Foi a primeira vez que eles entraram no Centro Espírita Ficaram com medinho, mas foram É, exato Normal porque a gente não conhece Até natural A gente tem um receio O que será que acontece lá dentro Foi isso, exato Eles foram Foi uma festa bem interessante Com o Gregory que estava fazendo lá Ah, que legal Todo o trabalho de iluminação De som Foi muito legal E o... Então eles foram lá E gostaram muito de ver Bom, esse pessoal te ama muito Eu falei, é Ah, legal, né? Não mereço Eu não presto mais alguém me ama Ah, não presto Aham É, eu digo sempre que eu não presto mais alguém lá em cima Também me ama muito Alguém lá está de olho, né? Pois é, com certeza Estão ajudando aí Sim Me ajudando muito, muito Eles me carregam no colo Sim, sim Se eu estou viva é graças ao Espiritismo Graças ao... Esse trabalho A minha história se divide Antes e depois do Espiritismo Sim, sim E o Espiritismo se divide antes e depois desse trabalho Antes e depois do teu trabalho E esse trabalho se divide depois de antes e depois do Edinho Aí, que beleza Que beleza Então, é assim Devo muito amor a isso, amigo Maravilha Então, eu vou entrar aqui Você que teve um carinho especial de me falar do seu amigo Edinho do Samba Né? Que é produtor dos seus CDs Né? Fingindo que ele não está aqui do meu lado Não vamos dar muita bola para ele, não Algum recado para ele Especial Aquele recado que merece ser homenageado Porque a gente tem 17 mil seguidores no Facebook Então, muita gente vai ouvir esse recado aí Algum recado para o Edinho? É, Edinho Vou sair até da frente aqui Meu amigo, você sabe do quanto eu te admiro E a minha história antes e depois de você O meu trabalho musical Eu devo muito a você Muito obrigada Que Deus te abençoe hoje e sempre Muito, muito, muito Eu te agradeço Valeu Eu te conhecido Na verdade a Maria, italianinha Conheceu ela primeiro que eu Vem lá da Itália Vai ser o Abizar primeiro de mim É verdade E o Edinho Eu sempre faço essas pegadinhas, né? O Edinho tem algum recado aí para Abizar? Tenho, tenho muito o que agradecer a Abizar Porque depois que eu conheci o Centro Espírita Casa do Caminho Conheci também muita coisa da Palavra E continuo aprendendo sobre a Palavra Espírita Sobre Jesus Que a gente, às vezes a gente conhece Mas passa meio despercebido Eu tinha esses livros todos em casa E não tinha lido nada ainda Assim, tinha passado assim meio despercebido E comecei a me interar um pouco mais Sobre o Espiritismo através da Casa do Caminho Onde é Abizar com as suas canções Com a sua voz Faz ali aquele aquecimento espiritual, né? Que é o aquecimento Que é aquele momento muito especial Que a gente chega ali sentado E ela está cantando Com aquela voz dela O violão dela maravilhoso E eu ali me emociono muito E gosto muito de frequentar E passei a admirar e gostar mais De estar perto da doutrina, né? Apesar de eu fazer meu trabalho com samba E viajar o mundo fazendo samba E ter meu trabalho profissional, né? Onde eu ganho meu pão Mas eu nunca deixo de participar Sempre estou lá nas festas Onde ela me chama Nas produções do CD No trabalho dela de violão Que a gente trabalha junto Aprendendo junto E aí isso me engrandece muito Eu queria agradecer muito a Abizar E a Maria, a italiana Por ter me levado a Casa do Espírito Para poder ter conhecido E eu na posição aí De uma pessoa neutra, né? Do programa Falando de Arte Da Rádio Rio de Janeiro Até vou me corrigir, né? Eu esqueci A Rádio Rio de Janeiro Não tem 17 mil seguidores Tem 18 mil seguidores, minha gente A gente atingiu a marca Dos 18 mil seguidores já Bem lembrado pelo meu amigo Cristiano Moreira É bom a gente ter amigos Que estão nos amparando Nos... Não vou dizer nos intuindo, né? Mas nos inspirando aí Nos lembrando das questões E eu queria deixar claro, Edinho A importância desse apoio No trabalho da produção No trabalho dos bastidores Digamos assim Porque a Abizar sabe muito bem Me corri se eu tiver errado, né? Abizar Você conseguiria sozinha Produzir e lançar o seu CD? Com certeza não Você conseguiria Mesmo com toda a inspiração Operar as máquinas Fazer equalização Limpar Mexendo os botões Igual o Claudinho faz ali Do outro lado É como eu querer fazer sozinho O programa todo Também não conseguiria nunca São pessoas como você, amigo Fazer toda a diferença Dentro, no nosso caso aqui Dentro do movimento espírita Para que a gente possa Aos pouquinhos e Atravessando degrau a degrau Para a gente continuar Fazendo o nosso trabalho Que é falar de Jesus Que é falar do bem Que é falar do belo e do bom Com essa ferramenta arte Que é o que nos move Que é o que nos transforma E eu vou parar de falar Porque eu já olhei na pasta Já espiei ali Qual é a próxima música? É prática Eu já estou me sentindo No meu aniversário Vou falar de novo Eu sou fanfarrão Semana que vem, galera É meu aniversário Por favor, queridos ouvintes Lembre que semana que vem É meu aniversário E os parabéns aí No Facebook Manda presente Só parabéns não Manda presente Brincadeira Não é isso não Mas veja bem, minha gente Segunda-feira que vem É o meu aniversário Mas hoje Eu estou ganhando presente Porque ela vai cantar uma música Que eu sou apaixonado É uma das músicas Que eu mais gosto No movimento espírita Uma música linda, linda, linda Do Beto Melo Posso falar o nome? Pode O nome da música é Anjos E agora vai ficar linda Na voz de Bizarre Com a participação de Edgin Vamos embora Qual de nós não tem Nenhum defeito Qual de nós não tem Nenhuma virtude Precisamos só achar o jeito De suavizar o lado rude Vamos ajudar-nos mutuamente E somar as nossas qualidades Pra fazer um mundo diferente E tirar a força da maldade Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos No planeta onde o amor Unicamente o amor Há de reinar E assim será A felicidade só começa Quando cessam as desigualdades Quando todos compartilham sonhos Que não usam mal A liberdade O mestre falou O ser de perfeitos E nos ensinou Esta lição Que somente o amor Será eterno Nele está a nossa salvação Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar E acreditar Que no futuro nós seremos anjos Anjos No planeta onde o amor Unicamente o amor Há de reinar Um dia todos nós seremos anjos Anjos Vamos trabalhar E acreditar Que no futuro nós seremos anjos Que no futuro nós seremos anjos No planeta onde o amor Unicamente o amor Há de reinar Há de reinar Há de reinar Há de reinar É como eu brinquei O querido ouvinte Não precisa mandar mais presente nenhum Porque eu já ganhei o meu presente Já estou feliz Já estou extasiado aqui Realmente Quando Quando Vou ouvir mais as indicações Traga fulano Traga veltrando É muito importante Queria mais uma vez agradecer Eduardo Araújo pelo carinho Flávio Campos Está mandando um abraço aqui Feliz em ver e ouvir o roxinol Das nossas casas espíritas Te amo É que o segundo que expressa o seu amor Maria Cristina Carmo Sou sua fã E até o meu neto sabe cantar as músicas Obrigada Olha que legal Marta Januária Me mandando os parabéns adiantado Obrigado 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 pelo carinho Cristiane Junqueira Ela está ansiosa Pelo terceiro CD Né? E eu já brinquei com Com o Edinho Eu já falei com ele Que Assim que tiver saído do forno Para ele colocar a bizarra Dentro do carro E trazer direto Para a Rádio Rio de Janeiro Direto para o estúdio Que a gente vai Carinhosamente A gente vai Vai estar trazendo Vai estar divulgando Vou aproveitar Que entrou uma pergunta Para o Edinho Edinho Olha aí Como é que foi esse caminho Junto à Arte Espírita Como é que você se viu De repente dentro da Arte Espírita Não Eu tive assim A força da minha Da minha esposa Maria Que é uma italiana Que eu conheci Fazendo shows na Itália E ela foi morar no Brasil Casamos E ela foi morar comigo Na Vila da Penha Ela conheceu a Casa do Caminho Primeiro E me levou Falou Eu conheci a cantora A Bizarra Canta muito bem Você tem que ir lá Eu falei Vambora Eu já tinha os livros em casa Mas não era tão interessante Porque a semana de viajar o mundo Vai para um lado Vai para o outro Eu morei cinco anos na Itália Aí fui para Angola África Viajando Eu nunca parei Então Aí eu consegui botar o pé Na chão E começar a parar Para ouvir mais as coisas espíritas Que eu sou kardecista Eu me considero kardecista E tento praticar o máximo Que eu posso Estar dentro dos projetos espirituais E conseguir conhecer a Bizarra Através da Maria Maravilha Como nada é por acaso Vou marcar uma entrevista Para você Me contar das suas andanças E também De todo esse apoio A comunidade espírita Vamos chamar assim E voltando para a Bizarra Bizarra minha querida Deixa eu te falar Você precisa mandar um beijo Para a Evelyn E para todos os netos Beleza O recado está dado Não se esqueça Queria agradecer A Juséia e a Maria Clara De Braz de Pina Que sempre estão conosco Aqui Contribuindo Mandando perguntas Participando do sorteio A Ângela de Rio Bonito A Luciana Eu já falei A Selma lá Do Humildade e Amor De Irajá Agradecendo a oportunidade De proporcionar a todos Essa linda voz divina Parabéns à Rádio Rio de Janeiro A gente dá os parabéns Para a Bizarra O Ricardo de Olaria Sempre contribuindo Com a gente Escutando Mandando um abraço Para o músico Edinho Do samba Muito obrigado Do compositor Rachado O Rachado é meu parceiro Meu grande amigo Que voz hein Rachado Lá do Cacique de Ramos Maravilha Projeto do samba Muito obrigado Rachado Tamo junto Fernando de Madureira Participando do sorteio Mandando abraços Muito bom a gente saber Que a galera Tem esse carinho Tão grande Posso dizer pelos dois Então vocês estão juntos A toa estrela Não brilha a toa Vamos para o quadro Divulgando E a gente já volta Com a entrevista Vamos divulgar Agora Uns eventos A gente já vai mandar O beijo para ela Vamos antes do quadro Divulgando Fala agora Manda um beijão Para a Evelyn Que está lá do outro lado Esperando É a minha família Amada Idolatrada Salve salve Ô filha Beijo para todos aí E os netos Não tem que falar O nome dos netos Tem que falar O nome deles Ah sim A Evelyn A Estela E o Guilherme E o Carlos Que beu o Zé O filhão também Então um beijo Para todo mundo Beijos dados Vamos agora Para o quadro Divulgando Queria mandar Um grande abraço Para os amigos Que eu estive ontem Com a Erika Duque O Fabiano Um grande amigo Lá do Jefe Um dos organizadores Do Arraiá da Fraternidade Que vai ser no dia 21 de julho Dois dias antes Do meu aniversário Meu aniversário Está me cercando Gente Eu não estou forçando Barra nenhuma Eu só estou me situando Dentro da data Então dois dias Antes do meu aniversário Das quatro da tarde Às dez da noite Entrada franca Com atrações De Mário Borges E o grupo de dança Ousar com Cristo Que eu sou Completamente fã Nós teremos O Arraiá da Fraternidade Com as casas participantes E organizadoras O Jefe O Celi O Gemil E o Gesfa E a obra do berço Do Ceacal Com grande apoio Aqui da Rádio Rio de Janeiro Do 37º seu Será no Efra Que é no bairro Antonina A maioria deve saber Quem não souber Ou quem estiver online Com a gente na live É só colocar na live Do programa no Facebook Ou o próprio Marcelinho Pode colocar lá O endereço Do Arraiá da Fraternidade O endereço do Efra Vou entregar o cartaz Para ele Tá E vai ser no dia 21 de julho No dia 29 de julho Eu adoro Mostra de Arte Porque se eu tenho Um programa falando de arte Foi porque veio De uma Mostra de Arte A segunda Mostra de Arte Espírita De Duque de Caxias Dia 29 Às 3 da tarde No Raul Cortês Minha cidade Várias atrações Só a cidade né A gente estava conversando Sobre isso Raul Cortês Muito bonito lá Ele é muito bonito mesmo Teremos lá Banda Carpe Diem Estrelas do Bem Denis Soares Bem mais de 6 A abertura vai ser Uma surpresa De uma banda maravilhosa Que eu não posso falar O nome que me falaram Que é segredo Glaucio Cardoso Poeta Que estará aqui No programa falando de arte Da semana que vem Então a segunda Mostra De Arte Espírita De Duque de Caxias Se tiver algum amigo nosso Na live Pode colocar lá também E queria falar Que o meu amigo Ricardo Sardinha Sempre muito querido Já entrou na live aqui Já te mandou um beijo Tá Não foi só pela propaganda Que eu tinha feito Pelo WhatsApp não No dia 18 de agosto Às 7 horas da noite Na Congregação Espírita Francisco de Paula Que fica na rua Conselheiro Zenha 31 Na Tijuca Vai ser o show de lançamento Do CD Criador E criação de Júnior Vidal E Ricardo Sardinha Gabriel Leite Com participação De ninguém menos Que Manu Santos Amanda Vidal Robson Ribeiro E Tiago Brito Que são os queridos Semana que vem Eu vou querer falar Muito sobre a Mostra De Arte De Unificação Espírita De Nova Iguaçu A Unificarte Então se tiver alguém Nos escutando Que é da Unificarte Entre em contato Com o programa Falando de Arte Que a gente quer De repente Fazer uma entrevista Completa Só sobre a Unificarte Porque eu Como eu digo Adoro Participar Dentro do possível E de tudo E como está a Bizar Nos eventos Bizar Qual o próximo evento Que você estará na rua Eu sei que você tem Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Compromisso fixo Nas casas Mas fora isso Fora de meia-noite Às seis Ter que dormir um pouquinho Como que estão Seus eventos Eu vou estar Dia Dois de setembro Em Caxias No centro espírita Onde o nosso amigo Hamilton Jacinto É o presidente Sim Eu Esqueci o nome A comemoração de É, dez anos de adversário E aí você vai Para lá com quem? Eu, a Yasmin Madeira E nós vamos cantar lá Eu achei a história bonita Você vai comemorar, né? Os dez anos Porque qual foi o ano mesmo Que você foi? Primeiro adversário Primeiro, né? Tem muita história, né? Você estava com Yasmin Madeira Lá no primeiro E aí vocês vão fazer Agora de novo No dia dois de setembro Esse repeteco Dez anos depois Para todo mundo Que adora vocês Estão perguntando aqui Mandaram o recado Eu só não vi o nome de quem Como comprar o CD Né? Qual centro que você frequenta Então vamos falar de novo Com calma Os dois centros que você frequenta E se alguém quiser comprar Os seus CDs Aonde que te localiza? Vamos lá Segunda, terça e quarta Você fica onde? No Humildade e Amor Que fica onde? Não, segunda e terça Segunda e terça No Humildade e Amor Que é onde? Às oito horas da noite É na Cisplatina Sim Cento e quarenta e oito Tá, Cisplatina Cento e quarenta e oito Centro Espírito Humildade e Amor Segunda Terça Terça E quarta-feira Eu tô na Casa do Caminho Sim Na Travessa Travessa da Confiança Noventa e um Sim No Largo do Bicão Sim E na quinta Eu estou de volta No Humildade e Amor Às oito horas da noite E na sexta de tarde Eu tô no Humildade e Amor E estou de noite De lá eu vou Pra Casa do Caminho também Maravilha E o CD está sendo vendido Nas duas casas Ah, que maravilha Tem tanto nas duas É Só antes de eu De eu continuar com a nossa conversa Não posso esquecer Que no dia vinte e dois de julho Né, véspera do meu aniversário Às três da tarde No Salão Mania de Festas Meu grande amigo Getúlio E sua esposa Georgette Estão convidando a todos os amigos Pra um chá do Miguel Arcanjo Centro Espírita Miguel Arcanjo No dia vinte e dois de julho Três da tarde Vai cair no domingo que vem Tá E terá o grupo de Mariazinha de Aquino Com o grupo Alegria de Viver Que todo mundo gosta muito Né, os seus contatos Bizarre, qual contato Que a gente pode colocar Ali no Facebook Tem algum telefone Algum WhatsApp Que a gente pode passar no ar Você prefere e-mail Como que a gente faz contato com você Tenho o 971-74-7075 Que é o WhatsApp Vamos repetir 971-74-74-70-75-75 Esse é seu WhatsApp Então quem quiser ter contato com você Pode mandar uma mensagem Vai mandar uma mensagem Que você vai responder Dentro do seu possível Como é que tá a sua agenda? Tem espaço aí Pra gente se quiser te chamar Pra palestra Pra evento Pra seminário Pra tudo aí Pra lançar o Terceiro CD Ainda não Mas pra ir lá e levar E lançar o primeiro e o segundo CD Como é que tá a tua agenda? Minha agenda tá lotada Tá uma loucura Tá uma loucura Mas a gente vai te chamar E vamos ver o que acontece Então Eu vou pedir mais uma música Porque o nosso tempo Tá uma loucura Senão a gente não vai conseguir Falar quem ganhou Quem ganhou nada Então vamos de música E a gente já vai voltar Pra falar quem foram Os ganhadores dos CDs A gente vai cantar agora O do Edinho Do Carlinhos Conceição Oração da Manhã Senhor O silêncio deste dia que amanhece Venho te rogar a paz Sabedoria e força Quero olhar o mundo com os olhos Cheios de amor Quero ser prudente e compreensivo Paciente e manso Enxergar além das aparências Como tu nos vê E assim só ver o bento de todos Como tu nos vê Senhor Que só de bênção se preencha minha alma Guarda minha língua das maldades Que há neste mundo Cerra meus ouvidos as calúnias Guarda-me de mim Que eu possa expressar a alegria Que atrai a todos Que em tudo eu te atenda Não te ofenda E te revele em mim Oh meu Senhor Oh meu Senhor Minha paz senta Me põe novamente de pé Por o mal que eu não quero mais Trago na alma E o bem que eu já tenho Proteja dos meus próprios traumas Meu Senhor Me consola Me busca Me salva de mim Eu confesso Eu confesso em prece Ovelha perdida Ovelha perdida Pare a que sou Abusei dos dons divinos da vida Vou aproveitar Vou aproveitar com essa música De fundo maravilhosa Agradecer a papai de saúde A oportunidade do programa Falando Arte A oportunidade de tê-los presentes aqui E com fundo musical A gente vai avisar Que foi a Maria Clarice de Petrópolis Que ganhou um dos dois CDs Um dos dois não Ganhou o volume 1 e o volume 2 A Maria Clarice de Petrópolis E a Maria Clara de Brás de Pina Infelizmente o nosso tempo acabou Mas as Marias ganharam Maria Clara de Brás de Pina Maria Clarice de Petrópolis Venham aqui na Rádio Rio de Janeiro Pegar o CD Muito obrigado a vocês dois Agradeço o coração Tem jeito O nosso tempo acabou Semana que vem a gente volta Com mais um programa Falando Arte A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música